Fala, galera, quem tá falando aqui é o Rico e o Tote e nós, puta merda, caraca, e nós fai aqui chocar o, ai, o pica do Chucky aqui, tapatulha canina, meu Deus, o Moijão, porque tem aqui o Chucky aqui, não é o Chucky, é o, é o moleque aqui, cê vai encorrer, eu, eu vou no azul, no, no azul tapulha, é tiro, ué, só bora, só bora, tem a prisão, do amor, uma caixa, tô mais profunda, ai, precisa da chave, chave, que chave, oi, 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 caralho, oi, tá parado ai, tá de olho, puxa, oi, oi, tá com uma arma É uma mão diferente É um negócio de polícia Ah, vai ser fácil Então eu cheguei essa chave Se ele tá com a mão O presidente Caramba, você se enfeita Será que tem uma arma aqui? Pra dar um capa Naquele moleque lá Tô um capa Eu não sei nem o negócio Não vai ser uma chave Não vai ser uma chave Não vai ser uma picareta Do Minecraft A chave Ele, ele, ele sobreviveu O Supremo, o Mestre Ele tá andando Que milagre isso É rico É silvio Que capa que eu tô aqui no Tietê Vai logo no Tietê Vai logo no Tietê Vai logo no Tietê O Tietê O Picanuchuck Vai logo O Picanuchuck Vai logo gente Vai 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 Vem Vai Toma uma picaretada nele Ave Maria Você tá sem shorts? Eu tô com shorts, eu tô com calcinha Eu tô com calcinha Vem aqui, vem aqui, mãe Vem aqui, mãe Vem Será que ele fala minha língua? Isso, cara Isso, cara Agora é o que me ferrei, mãe Corre Ave Maria Vem, Tati Comemos Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô Cadê, cadê, cadê Cadê Vamos, vamos Vamos, vamos Vou comer É tudo pra mim Ê Cucu Cucu Vai, agora a gente tem que sair daqui pra gente ir em outra fase Tá por aí, Polipa Tá por aí, Polipa A Polipa tá ali, ô Caramba Tá onde? Não, tá subindo É a porta Ferrou Socorro Socorre, moleque Eu não quero perder meu cabelo Socorre Você não quer virar um cachorro Meu Deus, ele tá indo rápido Milis e credes Milis e credes Eu vou no rosa Tchau Olá, amiguinha Como que você vai? Um Uma chave É um cachorro É um cachorro É um cachorro Muito bem Vem no rosa Eu não fiz um cachorro É um cachorro Puxa Puxa Ai, tô furado Oh, oh, oh Não dá pra furar Eu vou morrer Chamando com ela Olé 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 Que olé Que olé do caralho Pega a chave Só com ela Oh, fica no chave Tá ali parado Miiiil 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 Peguei a chave A chave serve pra onde? Pro outro Aaaaaaah Corre Rico Corre Rico Onde tá pegando Miiiil Aperna Ai, não sei Aperna Agora ela Pua Pua Pua, velário Pica no chave Loco apareceu na minha cara Iiiiil 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 Eu vou abrir o cofinho Assim, né? Assassin! Pareço, Pedro! Moleque, disse a ela que eu tô com a chave. Nossa senhora! Mas o moleque já pedia? É, Pedro! Ai! Eu tô com a chave. Foi! Pega! Qualquina? Sou louco! Oh, pula! A churra está... Ai! Eu me botei! Eu quero brinquines! Agora eu tô ferrado! Lasco! Qual tá vindo? Boy! Seja o que Deus! É! 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 Eu tô lá embaixo! Que Deus me proteja! Eu quero mais! Persegue! Persegue ele! Não é o Henrique Jesus! Não é o Henrique nem eu! Henrique! Corre! Pula! 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 Ferro! Vem pra cá, velho! Pula! Tô louca! Pula! Eu ponho ele na cabecinha dela! Juro! Vem Henrique! Eu tô com machado! Vai! 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 Aí! Pula! Foi ruim gente! Pega aí o Henrique! Já pegou! Ô cachorro rapuzinho! Agora ele lasquei! Pula! 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 O petal é um pouco... Ai... É, só a gente se esconde... Aí lasca de vez... Poxa! O cachorrinho... Bebeu... 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 Vamos agora... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caraca... O petal... O petal... Eu juro que eu não quero... Eu juro que eu não quero... Eu fui no amarelo... Eu também... Oh! Eu entendi... Vamos olhar, Nini... Porque sempre... Eu... Eu... Vem... Vem... Bota, Nino! Será que sim? É o Chino... É o Chino... Cadê? Tá onde? Aqui... É o Chino... Fé? É o Chino... Inscre weather... ...o Chino... Mas ai... É o Chino! Eu vou fazer um papo Que? 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 Então pessoal, é que foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo, abraço, fui Um beijo, abraço, fui Tchau